Fala na ação de obstinados, mais uma dica matadora de língua portuguesa. Vamos falar sobre termos correlacionados e paralelismo sintado com a ocorrência da crase. Pessoal, eu tenho aqui, de segunda a sexta, craseado. Porém, se eu colocar artigo em um dos termos, obrigatoriamente eu coloco no outro. Então eu tenho aqui uma preposição de segunda a sexta. Necessariamente, se eu colocar crase aqui, eu estou dizendo que eu tenho aqui uma preposição e um artigo. Porém, eu não tenho o artigo aqui. Então, esta construção está incorreta. Vamos para a segunda. De segunda a sexta, preposição, preposição. Então está tudo ok, né? Correto. E o terceiro exemplo, da segunda a sexta. Tem uma crase aqui por quê? Porque tem a preposição e tem o artigo. E tem o da, que é a contração da preposição de, mais o artigo a. Então, o terceiro exemplo também está correto.